Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal galera E dessa vez aqui estou mostrando o mar da nova atualização no Minecraft 1.2.3 E bom galera, como vocês podem ver ele tá mais azul e dá pra ver mais jeito Agora quando a gente toma a poção de visão noturna, só olha como fica a visão Ficou muito melhor, dá até pra ver que tem uma lula ali galera, muito da hora O que eu queria mostrar também é a nova construção, que é o naufrágio Que eu vou mostrar como acha eles Galera, desculpa se tiver muito barulho de fundo Eita Acabei de desculpa se o mobizém travar Me espera um pouco aí, rapidinho Aí, galera vou mostrar como se acha o naufrágio E como tá o novo mar do Minecraft Bom galera, voltei aqui em primeira pessoa E como vocês podem ver a água tá clara né Esse meu jangue meio que deu uma trollada Aí tem o naufrágio ali ó Eu dei meio que uma trollada aqui mano, olha como ficou com o Nike de verde E... Trollou geral assim mano, sério Trollou geral assim Nem dá pra ver o naufrágio direito Deixa eu ver se vai chover ali Dá pra lá ó Vou tentar mergulhar e achar ele E você tem que achar um desses no oceano pra pegar o tridente galera Aí Isso é que tá sem tridente ué O Minecraft tá sem tridente Nem tá com barulho Que esquisito Amei 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 O Máis Oxe Não tem Wtaf Wtf velho Como assim Não tem É mojang trolladora, hein galera Não tem o shipwreck Ai que droga Mas o maior lugar que a gente Ainda não explorou, galera Que é, que eu quero explorar também Que é a main Ione Que é onde tem Todos os Guardiões Ué 1780 Nossa No que é isso, velho Que mansão é essa 1780 E 19704 Tá bom, mano Barra TT Arroba S2 17 Mil 80 E Vai ser 100 E Nossa, agora esqueci Com 14 mil Acho que é mais técnico Vai Eita Que isso, velho Onde é que eu tô Vamos descer um pouco Vamos descer Vamos descer Vamos descer Aí Aqui é tipo Bioma Localizador Bora ver pra onde fica A mansão direito Que eu acho que a gente tá perto Que eu acho que a gente tá perto 19.764 Muito burro 19.764 Vamos tentar de novo, né Barra BQ Arroba Player E BQ 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 pp arroba s2 vc 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 Eu tô nesse ano, velho, isso é muito lindo Tá, eu tô indo pro lugar certo Pelo que tá dizendo Ah, ah Ó, aposta que tá pra cá Ué, aqui não tem nenhuma mação WTF, velho Monjang tá louca, hein Calma aí Deixa eu ver se a chama é só com o mapa localizador de mansão, galera Deixa eu ver O mapa no que? Não, não Ué, bugou Deixa eu ver Galera, desculpa se eu for de fundo aqui Ai, achei O mapa localizador vazio Bora ver Ué, tem nada aqui WTF, velho Como assim? Nossa, minha renderização de chuk tá muito alta Calma aí Deixa eu ver direito onde é que tá essa bosta Não, não acredito Não, se a mansão tiver enterrada a galera é muito esquisito, sério Aí Bora, bora ver ali Nossa, aí tudo ali Opa, pra cá, pra cá Tô muito longe, meu Deus Vamos voltando aqui, ó Pra cá Que vai tá uma sanduzinha Zero E Oitenta É aqui Essa é a localização dela Se a gente for olhar pra baixo Vai tá Não, mentira Se ela tiver enterrada é muito mentira Ah, que droga É, parece que agora ficou bem melhor Com a visão noturna Não, não é jungle É dungeon, mano Mentira, velho Se for dungeon Eita O que, velho Bugou Mas é aqui É aqui que estaria essa bosta Ih, mano Eu diria, tô aqui A pedido Se for strong room A mansão Da mata mais próxima Essa é a local Eu tô aqui Ué Galera Os tepês tão meio bugados, hein Sério Cês tão vendo Que eu tô na exata localização aqui, ó Vem Aí Aqui, ó Exato Exato Aqui Só falta uma sota sota errada lá embaixo da água Aí gelo É gelocagem, mano Que eu soube que tem uma caverna aqui, mano Vou cavar até lá embaixo What the fuck, mano Que estranho Deixa eu descer um monte Deixa eu até achar alguma coisa Ah, já cheguei no bedrock Ô, louco, mano Tem Tem nada aqui, mano Tem petróleo Tem petróleo, galera Meu Deus Mas, galera Só pra esse vídeo não ficar muito chato Eu vou preparar um experimento bem da hora E também vou colocar o som de volta no Minecraft Que eu já tô sendo fato Galera Já volto Bom, galera Eu voltei aqui Tá sem áudio também o Minecraft Eu voltei aqui com os Godest Knuckles Tá sem áudio do Minecraft Só porque Tá com problema de áudio no meu tablet Mas Isso daqui não é tão problema assim, não Então, ó Aqui, ó Vou Vou treinando os Godest Knuckles Eles, sim São os campeões Só perderam o pulso por lá Mas nunca subestime os Godest Knuckles com o dragão do lado Vão lá Eles foram treinados, ó Vou até dar uma surra pra eles aí, ó Vai pra cima Vai pra cima Mas olha que eles vão e vai Então, eles vão batalhar contra o novo mob do Minecraft Vou spawnar pelo menos uns três Que os cara é forte Aqui Vamos também abrir, né Três Nu, já foi pra cima Já foi pra cima Bate Bate nesse também Bate naquele, vai ajudar seu irmão Aí Pronto Nossa senhora Quanto Nu, foi todo mundo pra cima Meu Deus Ganharam Vou spawnar só mais dois Bora ver E qual eles vão bater mais Bola aí no outro Nossa Tem o que já vai na marra, mano Sério Nu Olha Olha a combação no cara, véi Meu Deus Mê Que isso, véi A porradaria com medo Dos Godest Knuckles Tá Bem Da hora, hein Opa Opa Aí Mê Comba Comba Vai, Comba Comba Cercou os dois Cercou os dois Nossa Ai, galera Nunca subestime os Godest Knuckles Com o dragão do lado Só isso Que os cara ganha na marra Ai, galera Tá chovendo aqui Chuva sem som É, nada O som da chuva Que é ruim no Minecraft Agora sem som Bora ver o que tem nessa ravina Ah, bora ver também Se o novo mob Sobrevive a dano de queda Acho que não O Lucas Ele sobrevive Então morre aí Meu Deus Mas o Gandas Foram Nem indo lá pra baixo Escapa dos Godest Knuckles Galera E Essa ravina Acho que não tem nada De interessante Agora dá um tempinho De todos pra cá Venham todos Pra cá Minhas filhas Os Godest Knuckles Venham todos Pra cá Ah, e também Dá pra ver bem melhor Galera O que tem no mar Então, galera Vou fazer um resumão De o que tem no mar E já volto Bom, galera O resumão De tudo que tem no mar É Tem Guardião ancião Que é do mar Nossa senhora O peixão grande Tem a lula Tem o guardião Também Que já é normalzinho E o afogado Esses são os mobs Que tem na água Galera Que noz A impressão minha O guardião ancião Ficou maior do que era Tá louco, véi A Mojang Nossa senhora A Mojang dobrou Esse bicho Feio do capiroto De tamanho Sério A Mojang Dobrou Dobrou O tamanho dele Nossa senhora Olha isso O tamanho dos espinhos Desse bicho Dobrou de tamanho Bom, galera Espero que tenham gostado Do vídeo Essa foi O mar Esse foi o mar Da nova atualização No Minecraft P No próximo vídeo Vou voltar com o áudio Do Minecraft C Que esse daí Foi um pequeno bug Do meu tablet Bom, galera Também Vai ser adicionado No Minecraft A gente conseguir O tridente No Minecraft Subir Alco conquista Então vou trazer Um vídeo desses hoje Então, galera Espero que tenham gostado Do vídeo Até mais E Fui Fui Tchau 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 Tchau